Oi, amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço escova em casa, sozinha. Eu adoro o efeito da escova, porque deixa o cabelo com movimento, deixa o cabelo com um pouco mais de volume, fica bem bonito. Eu gosto muito desse efeito liso, natural, assim, que a escova dá no cabelo. E hoje, finalmente, eu vim mostrar pra vocês como eu faço. Eu espero muito que vocês gostem. Lembra de dar aquele gostei pra mim, curtir, compartilhar. E se você ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, eu tô no Facebook e no Instagram. Você me encontra no Instagram, como jacinara.blog. Lá eu sempre posto várias fotinhas, todos os dias, bonitinhas, fofinhas pra vocês. Então, se você ainda não me segue, me segue lá também. E agora eu vou me conferir como eu faço escova no meu cabelo, em casa e sozinha. Vamos lá? Bom, amores, a gente começa, claro, com o cabelo lavado. No meu caso, eu hidratei. E o primeiro passo pra escova é usar um protetor térmico. Eu sempre uso um protetor térmico antes de qualquer aparelhinho de calor. E o que eu estou usando, inclusive, tá na metade, que eu amo, é o óleo da Sage Cosmetics. Que é muito bom, deixa o meu cabelo, protege o meu cabelo, deixa o meu cabelo num brilho bem bonito. Então, aplico em todo o cabelo, pra não danificar o seu fio. E aí, com o secador, eu vou tirar toda a umidade do meu cabelo. Tirar toda mesmo. Eu vou secar o cabelo e deixar cerca de 90% do cabelo seco, só passando a mão. Bom, eu já sequei uma boa parte, já tirei todo aquele excesso de água do cabelo. E agora, eu vou escovar ele com uma escova normal. E pra fazer escova, gente, eu nunca tive uma regrinha assim. Eu sempre começava de baixo mesmo, pegando mechinhas fininhas de baixo. Assim, ó. E prendendo todo o resto, porque a escova não é tão fácil de fazer. Então, se tiver muito prendedor aqui em volta, atrapalha na hora de escovar. Então, eu pego mechinhas finas e seco de um lado e aí eu seco do outro. Eu uso sempre essa escova maior, porque ela alisa o cabelo. A escova, quanto maior ela é, mais ela vai alisar o cabelo. E a escova menorzinha, ela serve pra você dar o acabamento final, modelando as pontas e enrolando. Eu, particularmente, eu começo e termino com uma só e vou embora. Porque eu acho mais fácil. A que eu gosto muito é essa maior aqui. Então, pra secar sozinha, eu fico com esse dedão na parte de baixo. E aí, eu apoio a escova em cima da mecha. E com o secador, eu vou secando aqui a parte de cima. Seco bastante, mexendo sempre o secador, pra não correr o risco de queimar o cabelo. Então, você vai secando, 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 secando. E quando eu sinto que a minha raiz já está seca, eu apoio a escova na raiz do cabelo. Dou uma volta na escova com a ponta do cabelo. E vou secando o cabelo, deslizando a escova na mecha. Sempre dando a volta na pontinha. E pra deixar a ponta bem modeladinha, eu bato o ar quente. E em seguida, eu bato o ar frio. Pra que ela fique modeladinha. Então, vamos lá. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois de secar todo o cabelo, gente, eu venho secar a franja. E é só secar pra dentro, pra fora, vai secando assim. Eu gosto de secar minha franja sempre pra fora, puxando assim pro lado, que eu acho que fica mais bonita. Tchau, tchau. E agora, é só passar o olhinho em todo o cabelo. Então é esse o resultado final, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembra de dar aquele gostei pra mim, curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então, super beijo, super beijo e eu te encontro aqui no próximo vídeo. Tchau!